Sabe qual é o problema? É que muitas vezes o seu casamento está degringolando E você está para enfrentar um pedido de divórcio, mas você não faz nada para mudar Você tem um funcionário que é fera, cara leal, trabalha para caramba, te enriquece Se você perder ele, você está frito, você vai ter que acordar 4 horas da manhã e não vai dar conta de fazer o que ele faz Porque você é um visionário, mas ele que é um fera na administração do negócio Mas você não valoriza o cara Você não paga uma porcaria de um caputino Com pão de queijo de tarde para o camarada, para mostrar assim, um amor, um carinho, uma afetividade Então o que acontece? Ele está dando sinais que está insatisfeito, está dando sinais que vai sair da tua empresa E você não faz nada, quando você perder você chora E você está treinando ele tem 8 anos, ele ficou bom porque você treinou Agora você pega 8 anos de treinamento e joga fora Ah, eu treino outro, beleza, daqui 8 anos ele vai estar igualzinho esse aqui Você estava trabalhando aonde? Ah, eu trabalho na empresa tal Como é que está o negócio da lava jato aí? Pegou ela? Hum, pegou Então irmão, já começa a fazer uns cursos aí Já começa a preparar um currículo Já começa a fazer uns contatos Sabe por quê? Porque você não sabe se essa empreiteira que você trabalha Se ela vai continuar tendo obra Porque nós não sabemos qual o fim dessa história Ah, eu sou do ser total na área de petróleo Daqui a pouco melhora Quem te garante? Pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que demore tempo que você não vai estar vivo para poder contar a história Então, eu trabalho num segmento Eu já vou agora correr atrás do meu prejuízo Já vou fazer contato, já vou me aperfeiçoar Vou fazer um outro curso Já vou me matricular na faculdade Já vou agora preparar um currículo Já vou estudar inglês, que era uma deficiência que eu tinha E eu agora tenho que estar preparado para outras oportunidades de mercado Eu preciso enfrentar o meu problema Antes que ele chegue a mim Por que que Davi fez isso? Sabe por quê? Porque se a batalha fosse perto da casa dele As flechas atingiriam os parentes dele Se a batalha fosse perto da casa dele As flechas com fogo queimariam as casas do reino dele Se a batalha fosse perto da casa dele Ele teria danos e acidentes e baixas Em vidas de pessoas inocentes que não saem lutar Então ele vai para o campo de batalha Porque aqui, meu irmão, é de igual para igual É de soldado para soldado É octógono, meu irmão Aqui é octógono, vem É ou não é? Aqui vem Eu estou preparado e você também Vamos ver que é melhor Eu não vou deixar você vir aqui e atingir a minha mulher Atingir os meus filhos Atingir a minha casa Ô gente, nós temos que nos antever as situações Não com desespero Não dizendo assim Ah, eu estou ferrado Ah, eu estou lascado Ai meu Deus Ai, deixa eu tomar o Rivotril que o pastor não quis tomar Deixa eu te falar Você não tem que ficar desesperado Você tem que ser, é proativo Você tem que pensar Como eu posso incrementar a minha vida Como eu posso melhorar a minha vida Como eu posso incrementar a vida dos meus filhos Ah, eu não tenho dinheiro para dar curso de inglês Tem curso de inglês que é de graça Mas tem pastor Tem, procura saber Tem curso de inglês de graça até nos Estados Unidos Pessoa sai daqui Vai para lá Ah, mas sai daqui E para pagar uma passagem Bem Existe uma coisa chamada milhagem Que de repente se tu pegar Um pouco de milhagem de um, de outro, de outro, de outro Da família Você consegue uma milhagem para mandar teu filho para lá E o pessoal da família não vai nem reparar E vai te ajudar Porque o pessoal gosta do teu filho Não sei Dá teu jeito Pensa nisso Pensa nisso A gente não se prepara O da vida não Está vindo para o guerrear? Quer? Vai ter Estou indo Estou indo Não vou esperar ele vir aqui E eu aqui desesperado Sentado em berço esplêndido Não Uma batalha em sua vida Não significa que Deus te abandonou Querido Uma batalha na sua vida Não significa que Deus deixou você Ao Deus dará Que Deus não está nem aí para você Batalha significa oportunidade Batalha significa oportunidade de crescimento De conhecimento próprio De aperfeiçoamento De valores De potencialidades Batalha significa ir para um novo estágio Porque no dia Que eu saí de uma etapa aqui da igreja Eu estava preparado Para uma igreja maior E no dia Que uma batalha foi Parecia insuperável Deus me preparou para uma batalha maior E hoje Quando a igreja tem aí 5.700 pessoas Todo domingo aqui Frequentando a igreja E a gente hoje Tem quatro igrejas Meus irmãos Só fora Nas igrejas de fora Se somar tudo Já dá quase 600 pessoas já Então são 5.300 membros aqui Mais 600 fora Já são quase 6.000 membros A igreja de atitude no mundo Onde vai parar isso? 60.000? É pouco É pouco Os pastores Deus está levantando aqui Que vão liderar essas igrejas Mas eu tenho condição Por isso? Não Mas eu estou vencendo cada batalha Você acha Que quando eu fui pastorear Lá em Ipatinga Numa igreja do interior De Minas Gerais Eu teria condição De conduzir Alguma coisa que eu faço hoje Mais ou menos Porcamente? Não Ia ser muito pior Do que eu faço hoje Hoje já não é tão bem feito Ia ser pior ainda Mas eu venci uma batalha lá Venci uma batalha depois Venci outra batalha depois Aí vim pra cá Pra Barra da Tijuca Venci uma batalha na escola Venci uma batalha no hotel Venci uma batalha na casinha Venci uma batalha na construção De um Não De ficar na casa de festa Venci a batalha Da construção do templo novo Vencemos a batalha De vir pra cá Sem estrutura nenhuma Um calor miserável E agora As batalhas já são outras Vença a cara na batalha Pare de se lamurear Pare de reclamar Pare de culpar os outros Ah Eu Aqui na igreja Eu acho que está faltando Voltando Espírito Santo Faltando Querido Aqui Deixa eu te falar Tem muita gente aqui na igreja Lotado do Espírito Santo Pede um pouquinho pra você Lotado Tem uma molecada aqui Lotada do Espírito Santo Lotada Tem uns casais aqui Lotado do Espírito Santo Querido Para de arrumar desculpa Vá pro teu mano a mano com Deus E diga Eu quero algo a mais E eu quero ser proativo nas minhas batalhas Aí vem o próximo ponto Se você quer Estar preparado Para o que virá A quarta situação É que isso vai acontecer É que isso vai acontecer Quando você aprender A consultar a Deus Repete comigo Está preparado Para o que virá Quem aprende A consultar a Deus Querido Querido Uma coisa é orar Outra coisa é consultar a Deus Uma coisa é vir pro culto Outra coisa é consultar a Deus Uma coisa é É É recitar Um monte de Trechos da Bíblia Outra coisa é consultar a Deus Consultar a Deus Envolve o entendimento De que quando eu oro Eu estou diante Do Espírito Santo Eu estou diante De uma pessoa É como se eu pegasse Duas cadeiras Botar sua cadeira aqui Outra cadeira aqui Eu sento Senta aí Espírito Santo Eu queria falar contigo Aliás Eu te sugiro fazer isso Eu já fiz isso Me deu uma sensação De pessoalidade Que ele tem Mas que eu não sentia Me deu uma sensação De que Eu estava dialogando Com alguém Que me ouviria Amém